Valeu. Boa tarde, gente. Para mim é um prazer estar aqui juntamente com todos. Confesso que dá aquele frio na barriga em subir em um palco da campus pela primeira vez. O objetivo que me chamaram aqui é para poder falar sobre as ações governamentais para o fomento ao comércio exterior no estado de Goiás. Então você, empresário, pequeno, médio, as startups aqui presentes também que têm o objetivo de trabalhar a sua internacionalização, eu estarei apresentando aqui dois programas governamentais da Superintendência de Negócios Internacionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação. Então vamos lá. Goiás, um estado pujante e inovador no coração do Brasil. Quando a gente fala no estado de Goiás e comércio exterior, muita gente pensa o comércio exterior é mais propício para as regiões onde é mais desenvolvida, litorânea, pensa em portos e tudo mais. Mas não. Goiás tem uma posição geográfica estratégica, está aqui no centro do Brasil, num raio aí de mil quilômetros a gente consegue atingir 70% do nosso PIB. E na pauta logística também, Goiás tem sido referência no ponto de vista estratégico. Aqui nós temos, além do Porto Seco Centro-Oeste, que pensando aqui nos nossos escoamentos dos grãos aqui no estado de Goiás, Goiás é um estado eminentemente agro, porém tem se inovando e diversificado a sua pauta de exportação. No hub logístico aqui no estado de Goiás, nós temos, cortando o estado, a ferrovia Norte-Sul que vai entrar em operação agora e vai beneficiar ainda mais o nosso comércio exterior, passando ali pelo Porto Seco Centro-Oeste em Anápolis. E inovador pela pauta que vem sendo desenvolvida no governo do estado de Goiás, e inovando em todas as pastas do estado. Então quando nós falamos em inovação no estado de Goiás, a gente hoje, nós não estamos apenas na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Lá na CEAPA, no agronegócio, nós temos um programa denominado Bioinsumos, que veio para revolucionar a nossa agricultura e pecuária aqui no estado de Goiás. em outras pastas do governo, eu só tenho 20 minutos, a minha palestra lá no outro palco seria uma hora, então eu vou tentar resumir aqui, para a gente conseguir chegar adiante. Devido aos grandes avanços em inovação no estado de Goiás e a digitalização de todos os processos, Goiás é hoje o segundo estado mais digitalizado do país, segundo o ranqueamento que saiu na semana passada. Para a gente falar em comércio exterior, a gente não pode confundir em comércio exterior e comércio internacional. O comércio exterior, ele é a figura de exportação de um determinado país. E o comércio internacional, ele é um conjunto de normas que rege o comércio exterior. Então assim, quando a gente vai falar em comércio, a gente não confundir essas duas pautas. Ah, Aurélio, por que você escolheu a China? Você é comunista ou algo do tipo? Não, longe disso. A China, de longe, é o principal parceiro comercial do Brasil e, consequentemente, do estado de Goiás. Responde por 52% da nossa pauta de exportação em Goiás e quase um terço da pauta de exportação brasileira. Então, no exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia, Brasil e China têm seu próprio comércio exterior. E para os seus produtos, porém, os acordos e as interseções das negociações, eles formam o comércio internacional. Nos municípios goianos que mais exportam, nós temos Rio Verde. Claro, pela questão do agronegócio, a produção de Rio Verde. E nós temos, dentre os estados, o município que mais importa hoje em Goiás é Anápolis. Até pelo próprio DAIA ali, o próprio hub genérico que Goiás possui ali em Anápolis. Então, Vamos partir, então, para os dois programas governamentais. Goiás tem, além do PIX, que é um programa da Apex, Agência Brasileira de Exportação, gerido aqui no estado de Goiás, nós temos também o Inova Export. O Inova Export é um programa inédito em apoio às exportações para as empresas de base tecnológica que estão de olho no mercado internacional. O governo do estado de Goiás, em parceria com a FUNAP da UFG, aportou um valor de quase 2 milhões e meio para incentivar o mercado internacional nos estados. Empreendimentos que se internacionalizam e exportam seus produtos e serviços, eles tendem a aumentar o seu conhecimento tecnológico e de mercado, bem como melhora o seu desempenho e torna mais inovadores e, consequentemente, gera valor agregado no seu produto. Então, a startup ou a empresa que já exporta para algum país, isso acaba sendo um marketing positivo para a sua empresa, certo? O Inova Export foi feito uma seleção via edital, em que nós tivemos um atendimento de mais de 200 empresas dentro do Inova e hoje nós temos, numa fase final do programa, 20 empresas que estão sendo atendidas, entre elas startups, para exportação. Então, o objetivo do programa, ele vai muito além do PayX. O objetivo do Inova Export é pegar o empresário, na mão do empresário, fazer toda a capacitação do seu produto, da sua empresa e levar ele a participar de uma missão internacional. Tudo custeado pelo programa Inova Export. Então, o objetivo do programa é realmente internacionalizar a empresa, desde o início até o final. Dentre as empresas atendidas atualmente pelo Inova Export, nós temos todas as 20 aqui atendidas, mas eu convido todos vocês a entrarem no site inovaexport.com.br e lá vocês terão acesso a todas as programações. E no final também pode tirar algumas dúvidas. Ah, Aurélio, mas para a gente empreender, a gente começa por onde? Eu posso dar uma experiência pessoal na área internacional. Minha área de formação é Relações Internacionais. E assim que eu terminei a graduação, eu já atuo na área desde quando eu saí da faculdade. Hoje eu faço parte, além do Movimento Jovem Empresarial, da CEG Jovem, e daqui eu quero deixar um cumprimento especial para o meu presidente Nicolas ali, presidente da FAG, aqui o diretor presente também. Então é muito importante que o Movimento Jovem Empresarial mostre essa força e também trabalhe na pauta da internacionalização. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Então, eu também empreendi na área do comércio exterior. Hoje eu faço parte do Cepinter, que é o Centro de Pesquisa Internacional. As empresas que não forem atendidas e, em algum momento, se interessarem pela pauta de internacionalização, pode procurar a galera lá. E aí muitos perguntam, Aurélio, mas como que a gente faz para empreender? A gente não tem capital e tudo mais. Hoje tem várias linhas de crédito, seja governamental, via Goiás Fomento. Ontem teve uma palestra só sobre as linhas de crédito da Goiás Fomento, no estado de Goiás. Aqui eu trouxe só algumas observações, mas eu convido depois vocês a acessarem lá o site da Goiás Fomento, com crédito subsidiado e juros reduzidos para todos. Dentre os programas governamentais do estado de Goiás, eu destaco o Comex Produzir, que é um incentivo de apoio ao comércio exterior do estado de Goiás, que é um subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial, o Comex Produzir, além de outros incentivos fiscais que Goiás possui. E hoje Goiás tem uma grande atração de investimentos para o estado e grandes empresas se instalando em Goiás, justamente pelas oportunidades e diferenciais que Goiás proporciona a nível nacional. Eu estive participando de um fórum, semana retrasada em São Luís do Maranhão, com o objetivo de trazer empresas também para Goiás, principalmente aquelas que atuam no hub logístico. Então, assim, programas governamentais que têm gerado emprego, renda e desenvolvimento. Além disso, Goiás tem os distritos agroindustriais, não vou mencionar muito pela questão do tempo aqui. Na pauta de comércio exterior, está concentrado hoje em Anápolis o hub farmacêutico, que é o segundo maior polo farmacêutico nacional e maior produção de medicamentos genéricos da América Latina. Algumas empresas aí muito conhecidas, instaladas em Goiás, fruto aí da atração governamental de incentivos fiscais. E os dois projetos lá da Superintendência de Negócios Internacionais, do qual estou lá na assessoria. Falei um pouco do PX. Hoje nós temos 156 empresas em atendimento. O programa se encerra no final do ano, mas dessas 156, já exportando, tem 12 empresas exportando. A nossa meta é chegar até o final do ano com pelo menos 80 empresas exportando. O Innova Export, eu já falei, um convênio com a Funap, mais de 200 empresas passaram pelo Innova e hoje, neste momento em atendimento, nós temos 20 empresas. E o Fruto Export, que é um programa de inovação para a internacionalização da fruticultura em Goiás. Nós temos em atendimento duas cooperativas, uma em Cristalina e outra em Morrinhos, voltada para a internacionalização. Lá na Superintendência de Negócios Internacionais, tem a Gerência de Comércio Exterior, a atração de investimentos e as organizações de feiras e eventos internacionais. Quis deixar uma pauta aqui, não vou entrar nesse assunto, mas a pauta do turismo em Goiás também tem sido muito desenvolvida aqui. Então, principalmente para os campuseiros fora de Goiás, convido vocês, se forem ficar aqui, pelo menos até segunda, terça, venham conhecer mais o estado de Goiás, as nossas regiões turísticas que vão desde as águas quentes ali em Caldas Novas até a pauta do turismo mais radical no Nordeste, Norte e Nordeste Goiano. E, para ser bem breve e caminharmos para o final, deixo aqui meus contatos da Gerência de Comércio Exterior do estado de Goiás. Desde já, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou aqui à disposição, cinco minutinhos, quem tiver alguma dúvida, essa é a hora. Valeu, gente. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Aurelio, queria perguntar se nessa experiência que vocês têm acompanhado lá, se vocês têm visto mais um portfólio de empresas que exportam produtos ou mais serviços, ou isso está bem equilibrado? Hoje, nas 20 empresas, mais serviços, mas dentro do PIX, mais produtos. Então, hoje nós temos em atendimento, das 156 empresas do PIX, tem uma diversificação muito grande, que vai desde vestuário até produtos, como vinhos, cachaça, produzida em Goiás. Então, assim, é uma diversidade muito grande de produtos. Mais alguma dúvida? Boa tarde, meu nome é Rafael, sou daqui de Goiânia. E a minha dúvida é o seguinte, nós temos uma pequena empresa do ramo de vestuário, trabalhamos com vestido de noivas, e, por exemplo, a gente quer entender mais as possibilidades de exportação disso. isso é possível ter acesso para pequenas empresas? Sim, com certeza. Por meio desses dois programas governamentais, que é o Inova e o PIX, nesse caso, eu acho que vocês se encaixariam no Inova Export. Então, eu convido você, depois a gente pode conversar aqui também, ou fazer uma visita para a gente, lá na Gerência de Comércio Exterior. Fica lá no Palácio Pedro Ludovico, na Praça Cívica, primeiro andar. Então, ala Leste. Então, qualquer dia e horário, horário expediente que vocês quiserem fazer uma visita para a gente, nós estamos à disposição lá. Porque daí a gente explica melhor como que funciona o programa. O PIX, ele é de fluxo mais contínuo, e o Inova, ele é por meio de edital. Então, para esse ano, a gente não conseguiria incluir. Mas a expectativa é que no ano que vem, vai ter um novo edital sendo lançado, e aí a empresa sua, com certeza, pode se inscrever. e tem grande chance de ser atendida pelo programa. Lembrando que esses programas governamentais têm custo zero para a empresa. Tem o custo zero desde o cadastro no site, até a participação na missão internacional. Então, todo o treinamento, toda a capacitação das empresas, ela é a custo zero para o empreendedor. Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Muito obrigado novamente. E qualquer coisa, eu estou à disposição aqui para conversar logo em seguida. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.